É mais conquista pra fazer, pois é, pra te ganhar caixa é aqui ó, joga esse aqui ó, corrida armada. Caralho, é, o mais rápido mano, o mais rápido. É rapidão, acaba pô. Puxa, mata, mata aí, guys. Não dá pra coxar nada. Vou jogar um novo, Ravine, Strach, 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 tipo um posto, gasolina. Sem rede. Ah, essa aí eu já joguei, eu acho. Olha o cabestone aqui ó, abraço direito só. É o Fote 9 aqui da Vestigo, né? Vamos lá ver como é que tá meu pulmãozinho. Não dá pra jogar, vamos tentar puxar um... Nossa, não dá nem pra ver meu inventário, velho. Twitter tá fritando, mano. Por isso, não dá pra ver nada, tá conectando as redes. Não pode correr da arma ali, Bruno, não pode correr da arma ali, vamos embora, vamos embora. Caralho, olha o que fizeram com a Dust, irmão. Ó o cachorro, o cachorro postou, bora ver. O cachorro, o cachorro, o cachorro postou em busca dela, ou seja... Se você dropar essa... Esse cara vai gastar muito dinheiro. Esse gasta, fi. Você pode comprar um apêzinho que... A opção, eu já tô vendo meu papel novo, hein, cocô. Ei, colocaram uma Shadow Dags, velho. Doppler também. Meu amigo, os caras... Caralho. Olha a Glock da operação. É um verde, mano, que vai pra um azul e um roxo, mano. Ei, você... Ei, olha o detalhe que apareceu aqui, que postaram aqui, ó. O BR Game postou aqui, ó. Vai dar pra dropar granada? Esse sistema de drop de granada vai mudar totalmente a estática, é o jeito de jogar, mano. Sério? Caralho. Pode dropar uma flecha com teu amigo ali agora. Ah, cara, eu... E hoje o Gal, me dropa uma flecha, agora vai dar. Caralho. O Gal zicou o jogo, mano. O Gal zicou o jogo, mano. Meu amigo. Não, só deixa a tua que eu tô transmitindo a minha live. Eu tô transmitindo a tua tela na minha live. Ah, beleza. Deixa aí, transmitindo aí. Caralho, mano. É isso, né? O Brian também tá online, ó. Mandou até mensal, mano. Foi? Quem falou? Deu uma vacada com o guri, mano. O Brian... E daí não sumiu o mensal. Cara, ele fica muito roubado, pô. Cara, eu quero reiniciar esse time, mano. Não vai mudar, mano. Ô, abre... Tu vai fazer alguns procedimentos aí? Faz, tá dando na live lá. Eu tô salvando tudo aqui. Histórico. Ei, o agente brasileiro, ele tem uma bandeira do Brasil. Esse tu compensa comprar. Cara, esse eu vou comprar. Eu pago... Meu, eu pago até 100 conto nele. Só tinha gente com bandeira americana. Isso, mano. Não tinha nenhum BR. Aquele lá tem que ter, ó. Primeiro tenente é o nosso. Ele é, ó. Primeiro batalhão. Primeiro tenente brasileiro. Meu amigo, esse cara tem que tá no meta. Ô, o Brasil... Ô, o Brasil. Assim, eu vou... Aí, entendeu? Se a lista tem jungle, que significa especialista. Meu amor, que todo mundo resolveu abrir live agora. Na meta. Mas não fica adianto se ninguém consegue jogar. É, pois é. Isso é bom, porque daí tem pessoal que deixa de jogar pra olhar live, mano. Ele lançou o meta já, hein? Antes de todo mundo jogar, ele já tá lançando o meta. Meu amigo. Minha... Cadê a faca preta, Bruno? Eu não vi essa faca escura, não. Ô, ô, o Boltz falou. A primeira faca a ser dropada. Foi uma black... Nossa, foi aqui. É, muito bom, velho. De quem? Saulo, entra no... Nossa, mano. Eu já tenho o cara aqui, ó. Peraí, só... Pode abrir aqui, tá bom ver ou não. Tira essa pedazinha, né? Tá, aqui tá... Ó, aí tá... Ó, tá o Saulo, o Cheve, tudo lá jogando. Tá todo mundo entrando em mapa. Olha aí, Bruno, olha aí, Bruno. Lembra a tela aí, ó. O cara jogou a Flashbang no chão, ó. Pega a Flash aí, ó. Ó, vai dobrar a Flash, ó. Pá, jogou no chão. Ó, cara. Nossa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Pá. Vai ter muita gente atirando isso, peito. Isso é... Isso é bug, mano. Sim. Por isso que ele fez isso. Não, isso aqui vai dar bug no jogo. Vai dar bug no jogo. Não, o que vocês acham? Não, pensa, Robson. Tu sempre vira. Aí tu vai ter cara... Tu vai dar spray de... E o cara vai estar de costas toda vez, meu. Até tu vai ficar de costas. É um custom, pô. O cara ficou assim. Robson, Robson. É, às vezes... Saulo que ele vai fazer sorteio de alguma coisa. Eu vou lá buscar um lugar. Eu peguei pra lá, não peguei, né? Só abrir aqui, ó. A gente brasileiro. Eu peguei... De três operações. Agora, tem luva verde? Essa aí, ó. O... Luva verde. Gal, o Luiz falou. Saiu a ápia, eu quero. Ou essa. Essa ou essa? Enquanto não volta, a gente vem aqui. Aqui ou aqui? Gal, já vai levantar. O Gal tem colapso. Essa aqui é MW. E essa aqui não é bonita, né? Essa aqui, cara. O vlogueiro não tá em live. Cinquentinha? Ô, gurizada. Pra ganhar dinheiro é o vlogueiro, mano. Esses caras aí não dá pra... Tem que ser o vlogueiro, mano. Ele tem... Ele entra com... Com investimento, tipo, o nosso e fatura muito, mano. Cara, eu vou ter que achar um servidor de comunidade, mano. Não dá pra ver nem inventário, né? E aí, Bruno? Nada? R$ 1 aqui embaixo. Tá nação de sorteio. Tá nação de sorteio, tá? Nação de sorteio. Deixa eu ver aqui no instantiaço se tem. A gente tem aqui. Tá. Conte... Vê os valores aí pra nós, rapaziada. Ou não tem o mercado e não funciona. Já não sabe. Funciona, cara. Tá todo mundo... Tá todo mundo jogando em servidor privado porque não dá pra... É. E os servidores privados também dropam a Londra que droparam, Robson? Isso. Olha só, rapaziada. E já tava rolando em São Paulo, em algum lugar. Porque hoje eu entrei às 9 horas pra jogar. Não tinha jeito de entrar em competitivo, mano. Tá atualizando, né, amor? Tá atualizando. As férias começaram, né? Começou a liberar pra galera e tal. Ô, Robson, tu não tem mais que é servidor, né? Não. Tá. Agora era a hora de ter... Não, mas tem que gastar... Não pode gastar agora. Tô vendo aqui a live do Salo, bora ver. Ó, senão tá muito chato. Tinha da boi live boa aí, ô. Cara, como que a gente ama tanto esse jogo, mano. O Boltz tá jogando... O Boltz não tá nem aí, só vai comprar. Claro, mano. A Isa também tá... Mas o Boltz é cuzão, né? O Boltz é cuzão. Que toda caixa que ele abre, ele ganha um bagulho caro, mano. O Boltz é uma desgraça, falando sério. Só faltou a Valve liberar, né? Pra jogar. Cara, se a Valve fosse esperta mesmo, ela ia se preparar pra uma operação, mano. Ela não se prepara, ela só solta, mano. É só isso que ela faz, mano. Ela solta e foda-se. Ela podia ganhar muito mais dinheiro. Olha esse tempo que o pessoal tá querendo entrar no mercado e não consegue, mano. Né? Uhum. Ninguém jogando. Vamos ver só o bolso. O bolso é o único que tá... É, tô vendo aqui, né? Não sei lá. E ele tá tentando ver algumas coisas lá. Ele tá tentando... Cara, a gente... Tudo que é jeito lá. O Boltz quer dropar alguma coisa aí. Pra alguém. O que que é? O que que é? Eu não sei. Ele botou... Deixa eu ver se tem aqui o VSM aqui. O Boltz botou umas skins dele pra vender. 21 mil pessoas ganhando o Boltz, cara. Só pra dar o pra só. Olha aí, ó. Foi abrir uma caixa e tirei uma luva. Olha o preço da luva. Teu cu. Olha aí. Voltou. Voltou. Chegou, Robson. Voltou. Loja da operação. Obtenha o passe. 79. Cadê? 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 Ah, 79 tá valendo muito. Tá valendo muito. Voltou, voltou. Opa, volta. Voltou, voltou. Voltou. Não ativou, mas você ainda pode jogar as missões. Eu vou comprar o passe agora, Robson. Agora já? Tá comendo, hein? Porra. Ah, então. Empregado. Que isso, hein? O Brunan remeteu. O cara... Ei, olha aí, mano. O Lealtinho tá vendo aí, Rick? Deixa eu ver. Caraca, mano. Não tem muita coisa. Sabe nem como a gente começa a assistir, né? Vamos por aqui, ó. Vamos ver a caixa. Vá a caixa, Rick. Vá a caixa. Olha aí, ó. Algue meio caveirado ali. Caralho. Dó, Beretas. É massa, hein? Ah, tá bonitinho, tá bonitinho. Aham. É singeira, alguém que gosta daquela... Tá com o seco ali. Uma bosta. Não tem muita novidade. Aqui tá ralada também, sem novidade. Mais ou menos. Uma peitinha, militar. Eu quero dizer que vai ser R$ 88,00. Ó, essa é a massa. Ó, pra quem tem aquela Calotos, ó. Tá dizendo que vai dar R$ 88,00? Por quê? Deve ser alguma transação, alguma coisa? I.O.F. Mais R$ 5,00. Ah. Sabe a MagServe aqui. Impostos brasileiros. É, é, ué. Essa aí vai ter gente querendo comprar essa porra aí muito. Vai ter. Sabe por quê? Ela combina com aquele adesivo que saiu novo, pô. Aquele que parece um triângulo, pô. Tudo brilhante. Cola ali no preto, ó. Ei, olha, olha essa. Ah, essa aí foi a fuder. Essa aí. Diferentinha, diferentinha. Ó, quem gosta do ninja aí, ó. Tal, olhinha ali do ninja. Combina com aquela alga e branca, tá ligado? Olha, olha ela aí. Lírio-aranha. Ei, tá bom ensando quatro. Essa é top, essa é top. Deixa eu ver. Mac 10 tá colorida, mas tá bom. Massa, massa, gostei. Caralho, que porra é essa? Usei. Conseguiu? Pô, mas não descontou no banco. Olha aí, ó. Ó, ó, SG. Show, diferente. Ó, não descontou no banco. Nossa, a K fez aqui. Ah, a K feia, mano. Parece a segunda, mano. Essa K ficou feia. Essa K ficou feia. A K da operação ficou uma bosta. Caralho. Caralho. Essa é linda demais. Valorante, né, mano? Estilo Valorante. Pô, Henrique, não descontou aqui da minha conta, mas descontou no crédito. Mas vai cobrar, pô. Tá, vou ter que ir. Vou pagar aqui. Apagar o quê, Bruno? Coleção Mirage, Henrique. Coleção Mirage. Calma, Bruno. Vai chegar na tua conta ainda. Pra mim demorou. Tá aí, pô. Coleção Mirage, Henrique. Tá. Não, não gostei. Não gostei. Não gostei. Já comprei, Valor. Tu não comprou ainda, Valor. Só amanhã, pô. Só amanhã. Só tem pouca grana no cartão. Uma estrela já tem. O que eu posso abrir aqui? O Bruno compra pra ti. Paga ele depois. Calma aí, Bruno. Espera nós aí. Tá demorando. Essa caixa aí tá ruim. Bruno, vamos jogar uma partida aí. Pelo solta a está, Bruno. Calma aí. Ei, essa USP aqui, ó. Olha aqui. É bom as chamas. Quanto que você ganhou, Henrique? Tu ganhou? Quanto é que é isso? Não é mesmo da Deagle? Tu ganhou? Eu ganhei. Caralho. Será que não é igual da Deagle? Guarda. Guarda que isso aí vai valorizar. Isso aí vai valorizar. Guarda, Bruno. Ó, Alp, Henrique. Olha a Alp. A Alp ficou furiosa. Olha lá a cobrinha lá, ó. De língua azul aí, ó. Não é mesmo a da Deagle? Chama as corrui. Ó a Deagle aí, ó. Ah, xarope. Clica na minha... Tá abrindo a NMA ou não? Ei, guarda aí, CR8I, bicho. Guarda. Ela vale grana. Ela vale grana, CR8I. Sério? Vale. Não sei porque é azul. Não sei porque é azul. É o R... Pode guardar. Falam sério, Bruno. Deixa eu ver quanto ela é. Ele vale grana. Não tem preço. Ninguém droppou. Não. A partir de 8h30. Nada. É, mas é... É, porque ela é... Coisa dela feia. Mas segura aí. Segura aí. Não vende não. Não, não vende não. Pode jogar missão. Ei, 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 ei. Pra quem tem AK, aquecimento de aço, olha o que fizeram. Caralho. Mac 10, aquecimento. Essa aqui eu quero... Essa aí tu tem que ter. Essa aí. Falso. Falso. Não, mas essa aí, meu Deus, mano. Bruno, olha a galera aqui, Bruno. Olha aqui. Eu sei. Eu vi, cara. Mas vem. Pode fazer missão já. Vamos fazer missão enquanto... Olha essa SG do escorpião, bicho. Tá ruim aí também, ó. Bora, bora, bora. Me chama aí. Puxa pra cá. Bora só uma partidinha, hein. Competitiva. Vença uma partida competitiva. Não, bora a corrida. Caralho. Essa é a luz, Petri. Quê? Henrique, Henrique, Henrique. Sim, mano. É normal. Caralho. Olha essa. Essa. Caralho, velho. Essa aqui é a linguagem do sim, pô. Olha lá. Essa é a mais linda, mano. Essa aqui é do sim, pô. E aí, Shader 2K. Salve, mano. É normal demorar pra conectar o CS quando tem nova operação? É normal, mano. É normal porque o mundo inteiro fica nessa porra aí querendo coisar, tá ligado? Tu tem que aprofitar, mano. Tu tem que aprofitar. Tá ligado? Competitivo? Sala especial? Eu tô comendo do teu aí, ó. Eu coloquei aqui. Posso usar aqui, ó. A missão aqui, ó. Participar. Pessoal enlouquecido, mano. Ô, Robson, não tem nenhuma no mercado, mano. Isso aqui fica caro, mano. Deixa. Não mexe nisso não, bicho. Ainda não há histórico de preço disponível. Tá dizendo que é a partir de R$7,00, mas não é esse preço. Então guarda, mano. Mano, olha a medalha. Que bonita, cara. É um tubarão. Bruno, quando não tem preço, tu tem que botar pra vender tri caro. Bota uns R$30,00 aí. Olha a Glock aí, ó. Glock Zona Emerald. Cara, essa Glock é muito linda, né? Cara, a faca. Cadê a porra da faca, mano? Tá abrindo a minha. Olha o R8 aqui do Bruno aqui, ó. Cara, é muito lindo, irmão. Não vende. Não vende. E se eu botar pra vender pros R$33,00? Será que alguém compra? Não, não, não. Não, R$33,00 não. Bota R$100,00. Não, tá nem nisso ainda, pô. Ninguém vai comprar assim também, pô. O pessoal espera dropar, né? Acabou, calma. Acabou. Esse R8 vai ser em calo, bicho. Sério. Eu ganhei uma chama escorroída, cara. Pelo menos já tá bom. Não, esse R8 aí, deixa ele guardado aí, bicho. Não mexe nele. Ah, mano. Eu vou ter que jogar muito até antes de eu começar a trabalhar. Porra, lá vai. Eu gasto a manhã de dia amanhã, bicho. Até quinta-feira eu tenho que jogar muito, pô. Bruno, amanhã de dia tu pode me chamar. Ih, bicho. Eu vou levantar dá um de óleo, bicho. Não, então. Pode me chamar de manhã. Se for jogar, me chama. Já é meia-noite, bicho. Toma, lá vai. Eu dormi tarde. Você nem vai conseguir dormir, Rob. Eu vou dar um coxílio. Na primeira vez que lançou, eu não consegui dormir, mano. Eu fiquei pensando em... Eu vou dar só um coxílio, só. Eu vou dar um coxílio, só. Eu vou dar um coxílio, só. Tirar a Baterprói Emerald e troca a mídia. Olha lá, tá? Apenas, apenas. Todo mundo quer me jogar agora, hein? Hum. Cara, eu vou tirar uma foto disso aqui. Não, eu quero só ir contando já logo. O banho pode ir contando, né? Operação, pode ir jogando e tal. Aí, quando tu ativar lá, vai... É, mas os drops não vêm, né? Eu acho que... Não, eu acho que não. Vai vir só quando eu ativar, né? Eu vou ativar e vir um drop, né? É. Salve. Você tem que comprar a operaçãozinha? É duro. É duro. É duro. Opa, se o rosa passou... Cara, não faltou nem pra ganhar esse jogo. Só quero que acabe. Bora, Bruno. Bora, Bruno. Bora, Bruno. Eu nem sei quem tem a missão que nós temos que fazer, vamos. Complexo muito essas missões aqui, bicho. Ô, ô, não joga missão, mano. Espera aí, ô. Eu quero jogar com vocês, porra. As missões... Ô, faz assim, ó. Faz assim, ó. Vamos fazer assim, ó. As missões... Não joga missão de competitivo. Vamos jogar com missão de competitivo nós três, mano. Tá. Mas... Joga as outras. Joga as outras aí de matar bot. Salve, 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 salve. Salve, senhores. Qual vão banhar aí? Mas aí você tem que pagar... Banhar qual, Bruno? Banhar o... Paga cinco na caixa e três... Ô, eu não gosto de inferno, mano. Ô, vamos na Dust nova aí pra gente dar uma olhada. Não, Bruno. Vertigo, Vertigo, porra. Um de Dust é a única, né? Beleza, beleza. Qualquer um, cara. Eu só quero é ganhar isso aqui e jogar. Você competiu, Bruno, isso aqui? Sim. É... Só que é zona neutra, né? Só fechar, não tá... Lapa reduzido. Ixi, inferno. Banho e nuke. Tá assistindo aí, Henrique. Não, tu tá... Tô trabalhando, tô trabalhando. Ah, tu acha que já caído. Não, mas eu tô... Estou espiando. Pode deixar tua live aí. Não, não tá. Nossa, mano. Aquele revólver ali, mano. Tomara que ele fica caro. Tá aí, como é que tu droppou ele, ô... Banhento? Porque tinha uma caixa. Tem uma caixa que é uma estrela e eu abri aquela lá. É, quando você ativa vai vindo estrela pra você. Aí você pode abrir, pô. Tu não pode deixar passar a operação porque vai ter que comprar a chave. Aí não compensa. Tu abre com uma estrela. Sim. Agora que eu vou começar a trabalhar eu vou ter que ir no domingo não, eu vou ter que jogar o dia todo. Domingão e segunda. Se domingão, tu tem que ir no IF. No dia eu também consigo jogar. Não, também. No dia eu consigo jogar aqui. Essa pressa também eu quero concluir ela. Igual como foi a da... A da outra lá. Claro, mano. Tua conta valoriza a fuzel. Eu vou botar pra vender a chama corrida por uns 400 reais. Aquela anterior eu fiz a medalha dela até o final. A medalha que fica lá. Será que alguém compra por 400 reais? Vai ter um louco. Acho que não. Então, não. Espera, pô. Porque como começou a dropar vai começar a dropar é hoje, pô. Teu povo vai ficar louco. Tem que esperar até uma compra. Eu vejo. Do que fim de semana tu vai ter noção de quanto ela vai valer na verdade. Agora pra jogar X1 na Inferno mudou. Se dropar pouco aí vai... Vença 21 rodadas. Vença uma partida. Uma matrinha apareceu pra mim, ó. Beleza. Os comp vocês deixam pra jogar comigo, rapaziada. O aquecimento mudou. Beleza? Deixa os comp pra jogar comigo. Eu gosto de jogar comp de operação porque daí tu não fica... Conectar o céu. Tu não fica vidrado em querer ganhar, tá ligado? Tipo, pra ti, foda-se. Tu que só quer ganhar uma operação. Sim, eu também tô. Deixei ali rodando. É só A? Só tem A, né? Só tem o Bumbi A. Bora. Entendi, entendi. O Boltz tá enlouquecido, mano. O Boltz vai infartar, mano. Ele é gordinho. Eu é 21, Bruno. Não, é 8 rodadas. Tem 2, tem 2. Porra, foi carregar na hora, velho. Cara, mãe, eu não vou ter vida. Eu não vou nem pra academia, foda-se. Só vou jogar basquete e vou voltar rápido. Não tem no Bumbi? É no Bumbi, porra. Eu vou mandar pra ele lá. O que? Tá vindo um cara aí pra abrir com nós, velho. O cara tirou um de ti, a paleta. Alô? Tá mutado. Eu fiquei pensando, mano, esse estilo tá muito perto. Tá doido? A gente já perdeu um round, ó, não podemos perder, não podemos perder round, hein? User desconectado por seu canal Vamos ver? Salsicha! Rush B Descobedo meu filho Tá Rush B, Rush A, me vende Bruno B A gente vai fazer o primeiro, pô, a gente vai fazer o primeiro episódio do podcast já, pô, foda-se, foda-se O outro vai ter podcast? Eu, Fear Heart, leminha, ele vai fazer o primeiro podcast Sério? Assurdo Salsicha! Não, não se mata, calma Não se mate O que que custa 62 mil volts? O Art tirou uma faca já, ó O Art da... Da fúria Mentira, mentira Tirou uma faca, não sei qual Se é a dourada ou é a outra Primeiro round, Brunão Primeiro round, Brunão Tá na bomba, tá na bomba Tá na bomba, não, tá no sete Primeiro round, Brunão, primeiro round Olha lá o Art ao vivo, mano Ah, não peguei a faca que ele ganhou Primeiro round, Brunão Primeiro round, hein Olha aí, todo mundo com o BOT já ativado O BOT está puto com o Art Se arrombar Todo mundo ativado praticamente, ó A porra, mano Pois é, mano, tá falando aqui Quanto dinheiro Vocês viram a nova faca, a Black Laminite? Nossa, muito linda Qual foi, querido? Eu abri agora uma carta ali com o primeiro coisa E ganhei uma chama escorroída da Revolver Será que vai ficar carta? É, não tem preço ainda Por isso que eu tô esperando Esses caras ricos ficam comprando estrela Ah, pô Os caras compram a mesma estrela, pô Quem vai comprar uma estrela que eu vi uma vez? Cachorro Cachorro não quis comprar Em 10 mil operações, ele comprou só uma estrela Correga o Prime, rapaz Sub, sub, eu tô precisando de sub, cara Eu ia fazer Tô precisando de sub Certei e aí No igreja Alô Sim, sim Agora sim, olha lá Alô Eles compram, né? Você tem dinheiro pra comprar as estrelas, né? Eu vi também Segundo round, Brunão Ganhou Não, só foi entrar aqui que você deu short, cara Passa um pouco da short pra nós aí Olha o Chivitz aí Bonito, Chivitz, tá? Fala pra ele Round 2 Segundo round Então eu vou fazer todas as missãozinhas que não é de jogo assim É, as compras, deixa eu fazer entre eles Todo mundo em grupo, pô Tipo o Henrique e tal Tirei Vou fazer normal, pô Ah, ele ganhou a verde Ele ganhou a esmeralda, mano Mentira Ele tá falando agora Botaflight Acho que sim Foi o chat que falou pra ele abrir caixa e ele abriu e dropou Botaflight Barulhos medianos de venda Tá nove reais a minha Eu vou largar uns duzentão aqui Não viaja, Brunão Só faltou a Cersei 2 Eu vou largar uns duzentão É Steam, pô Vendei por duzento sem a conta Agora eu li esse Porra, bobala do P90 Caralho A Tóquio da Casa de Papel postou uma foto tomando chimarrão, mano Postou do quê? Postou uma foto tomando chimarrão Primeira faca que você abre Primeira, botão Primeira Mano, a Glock tá 500 reais A verdinha Essa vai ser caro bem, fi Essa pode pôr mais ainda A gente vai Não sei ter pido do drop, né Tem poucas skins boas É como eu tô falando, bicho Quanto mais Vai ser o fim de semana É que vai ter certeza Que o povo vai tá droppando Um caixa de dias Cara, eu larguei duzentão Larguei a... A gente chama-se Correida por duzentos pila Anunciou? Tava dizendo que era pra anunciar pelo menos por nove Eu larguei duzentos Operation Reptite Como é que alguém doido quer? Como é que vem quando quer? Aqui? Senão já viu que tem essa aqui Não, é que ela tá com o Tridlock Eu acho que não vai ter, né Ah, você botou a música O que aconteceu, Arte? Quando você abre essa faca A gente pega o... A gente pega o... A gente pega o... Mano? Não mais raro que o Murky-breasted pygmy jungle fowl Mostra o privilégio de ser o primeiro A captura no filme É uma floresta Com o brilho olhando você É uma sinal de um, Seu olhos da malvita É uma espécie Que fralımda Essa música é bonita também É bonita Huuuuu Háu um M4 grilhando Que fralımda agora os itens da operação passada eu tenho o adesivo dele, será que eu pego e vendo aqui no adesivo não, adesivo é outra coisa, adesivo valoriza skin não, skin é a hora que cai agora, não queria muito cara adesivo guarda, deixa eu guardar lá a minha é M4, acho que eu vou vender agora a carta, agora tu vai valorizar aquela K lá ou não, a K preta aquela minha M4 global, pensei, eu acho que eu vou vender se bem que ele tem muito dano no mercado, a K preta, a Slate não, mas a Slate não foi lançada naquela hora deixa eu ver meu inventário aqui igreja, 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 tá avançado aí aqui ó, da FURIA, RMR 2020 confia porra, confia porra ah, tá 39 conto mano brunão, quanto deu a operação? 78? 80? 88 mais, não sei quanto, porque é da... deixa eu ver meus bonequinhos aqui 54 cara, eu tinha, porque é do meu auxílio meu Deus ver no mercado da comunidade ficar sem comer não, mas eu tinha eu tenho que cuidar o gráfico aqui, meu quando vê começa a cair dos bonecos eu já vou vender, tá ligado? deixa o amarelo, tá ó, tá todo mundo vendendo, mano eu vou vender esse boneco claro, então eu tô vendendo pra comprar estrela acho que eu vou vender mesmo, é pra comprar estrela anunciar vou anunciar, você recebe 50 conto não, você recebe 47 conto colocar a venda foda-se ah, confirmação adicional é que tá nova ainda, né, mas ela vai baixar é, mas ela é falta, né tem que ir bota-se ó, cagou-lhe ó, cagou-lhe é, compensa, 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 compensa eu vou comprar estrela eu vou comprar uma skinzinha dessa não é, tem que pegar uma skinzinha nova, porra da nova Glock 10, aquecimento pra combinar o kit terror vai ficar top, bicho aí ia faltar uma Glock aquecimento de aço aí ia ser um kit dos sonhos compra aquela farol alto agora? é cara eu não sei porque ele não fica em tempo real aqui o bagulho olha aí ó 800 reais a Valve ganhou só nesses 5 só nesses 10 aqui é 8 rounds eu tô aonde eu tô bem eu vou nip vai ser no final da live que tá online só ser sério eu vou baixar isso aqui ele dropou a tem meio tem meio tem meio 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 nada a ver já foi mil reais Biblioteca Ó, já vendi 49 conto já Cru, o mercado tá fervoroso Acho que eu vou vender esse adesivo E já vou Acabou dinheiro O bolso já gastou mil conto em caixa Tem? Mas eles perdem muito dinheiro também Perdem muito dinheiro abrindo caixa Quantas caixas já abriu? Não, ele gastou mil reais em caixa Isso pra mim é nada, sabia? O Art gastou 150 euros, quanto dá isso É grana Margem Espera aí É isso aí, rapaziada Lembra que um euro Um euro, você reage Tu, 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 tu Ah, não sei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau